Professor de matemática em Harvard, computadores soviéticos, Casa Branca. Você pode imaginar uma pessoa que tem esses quatro elementos na história da sua vida? E se eu te disser que além desses quatro, a pessoa também tem o Head Fund que faturou 105 bilhões de dólares durante seus 30 anos de carreira com aproximadamente 40% de retorno anual. Você provavelmente vai achar que estamos falando de um filme de Hollywood, mas essa pessoa é real e o nome dele é Jim Simons, o maior trader de toda a história das finanças modernas. Nesse vídeo vamos conhecer a incrível história da sua vida e o mais importante, como ele conseguiu tudo isso. Nascido em 1938 em uma família judia-americana de classe média em Brookline, Massachusetts, Estados Unidos, Jim Simons amava a matemática desde pequeno e já mostrava um talento único com os números aos três anos de idade. Para uma criança dessa idade isso era uma façanha surpreendente. Depois de terminar o ensino médio, ele foi encorajado a cursar medicina pelo médico da família, que achou que era um bom caminho para um pequeno menino judeu brilhante em matemática. Mas ele tinha outras ideias, escolheu ir para o MIT e estudar matemática. Nas fases iniciais ele teve que estudar bastante e acabou falhando em algumas provas. Então tirou um tempo e um verão para entender os teoremas complexos e foi aí que ele realmente começou a amadurecer. Ele adorava como as fórmulas complexas da matemática pareciam se juntar umas às outras. E assim todo o mundo da matemática ia sendo construído na sua cabeça. Ele frequentemente era visto pelo campus, deitado de costas com os olhos fechados, montando na sua cabeça uma equação de cada vez. Nessa época ele viu dois professores discutindo sobre um problema de matemática numa cafeteria à meia-noite. E naquele momento ele decidiu que esse era o tipo de vida que ele queria, cigarros, café e matemática pelo resto da vida. Depois de muitas conquistas acadêmicas no MIT, ele concluiu seu doutorado em Berkeley em dois anos. A sua capacidade brilhante foi suficiente para garantir o emprego de professor na Universidade de Harvard. Ele era um professor popular com um estilo informal e ensinava como um apaixonado. Suas roupas, no entanto, não eram nada formais. Ele nunca se preocupou em usar meias. Depois de alguns anos, Simon estava cansado de ensinar. Sua vida começou a seguir um padrão previsível. No meio de palestras e rotinas acadêmicas, ele estava terrivelmente entediado e precisava desesperadamente de outro desafio na sua vida. Em 1964, a oportunidade apareceu. Simons foi contratado pelo Instituto de Análise de Defesa, uma organização de pesquisa de elite financiada pelo governo que contratou matemáticos para ajudar a quebrar os códigos de espionagem soviéticos. Estamos falando da Guerra Fria, e foi lá que Simon aprendeu a desenvolver modelos matemáticos para interpretar padrões e dados aparentemente sem sentido. E foi aqui que o nosso personagem desenvolveu um algoritmo de quebra de código ultra rápido. Em determinado momento, os especialistas em inteligência da CIA descobriram que uma mensagem codificada com uma configuração incorreta foi enviada pelos soviéticos. Com base nessa mensagem, o modelo de Simon de quebra de código foi aplicado e assim foi possível explorar com sucesso o sistema de mensagens internos do inimigo, o que fez com que Simon se tornasse uma estrela na comunidade de quebra de códigos. No entanto, esse sucesso não foi suficiente para as ambições de Jim Simons. Ele queria mais desafios matemáticos, códigos enigmáticos para desbloquear e missões mais competitivas. Enquanto trabalhava no departamento de defesa, ele usava o seu tempo livre para pesquisar e refletir sobre o mundo das finanças globais. Ansioso por ganhar mais dinheiro, ele começou a pensar em maneiras de usar o seu talento com os números para interpretar o mercado de ações e utilizar métodos diferentes ao invés dos tradicionais testados e comprovados no mundo das finanças corporativas. Aos 30 anos de idade, Simons foi demitido do trabalho de quebra de código e voltou a dar aulas como professor, dessa vez na Stony Brook University, em Nova York. E ao contrário de seus colegas acadêmicos, Simons era atraído por dinheiro e queria ser muito rico. Depois de 10 anos lecionando na Stony Brook University, aos 40 anos ele saiu e fundou o seu primeiro hedge fund, que iria utilizar métricas para encontrar padrões ocultos no mercado. O primeiro passo foi usar a sua vasta rede de contatos e convidar um velho amigo do Ita, Leonard Bob, para trabalhar com ele como sócio. Bob também era um gênio da matemática e o criador do famoso algoritmo Bob Welch se tornaria um grande diferencial do fundo de hedge criado. O algoritmo é usado para fazer previsões fundamentadas analisando uma cadeia de eventos e estimando probabilidades. Por exemplo, sem conhecer as regras do beisebol, ele poderia estimar o que aconteceria a seguir, simplesmente analisando os padrões daquela jogada a ser feita. Esse mesmo conceito é amplamente utilizado até hoje e pode ser encontrado no mecanismo de busca do Google ou em tecnologias de reconhecimento de fala. Eles decidiram aplicar essa lógica no mercado, um modelo preditivo que seria muito útil para monitorar os movimentos dos mercados. Mas isso foi em 1979, antes de toda a digitalização do mercado. Logo, para obter os dados, eles tiveram que colar muitos gráficos e cotações nas paredes de seu minúsculo escritório em Long Island. Os primeiros testes foram no mercado de câmbio e o algoritmo se mostrou muito eficiente, fazendo dinheiro desde o começo. Então, eu tradei correntes, correntes correntes, com esse pequeno dinheiro que eu tive, e eu fiz muito bem. E, em um certo ponto, eu decidi deixar a academia e contratar algumas pessoas para entrar na atividade de investimento comigo. Nós estávamos tradeu commodities de todas as formas. E, bem, a empresa cresceu e cresceu e cresceu. Em um dia específico, Simons e Bob estavam relaxando na praia quando, de repente, o algoritmo indicou que eles deviam comprar libras esterlinas. Na mesma hora, eles correram da praia direto para o escritório e montaram uma posição gigantesca na moeda, quando o preço estava lá embaixo. Magicamente, assim como o modelo previu, a libra começou a subir rapidamente e eles ganharam muito dinheiro. Na época, eles não sabiam nada sobre políticas britânicas e a motivação para a moeda subir. Simplesmente seguiram o algoritmo. Essa metodologia rendeu para o fundo alguns milhões de dólares nos seus primeiros anos. Com o sucesso do seu primeiro fundo, ele resolveu dar o segundo passo e contratar mais alguns gênios matemáticos para compor a equipe do seu segundo fundo, chamado Limbroy, uma referência ao romance de Joseph Conrad. Mas nem tudo são flores. O algoritmo estava programado para comprar na baixa e vender na alta. Em certa ocasião, o ouro disparou e eles montaram uma posição gigantesca. Porém, o algoritmo não conseguiu vender a posição rápido o suficiente e o ouro começou a cair. Assim, eles carregavam uma posição perdedora, chegando a perder milhões de dólares por dia. Mas Simons ainda tinha alguns amigos investidores que acreditavam na ideia e fizeram novos aportes no fundo. Ele e sua equipe passaram a desenvolver um algoritmo muito mais preciso para ler os movimentos do mercado. E estamos falando dos anos de 1980, época em que os computadores estavam na sua fase de incubação e os gestores que faziam sucesso. Eram aqueles que acreditavam nos fundamentos da empresa, analisar as demonstrações financeiras para entender o negócio e tomar posição. Porém, Simons decidiu dar uma chance aos computadores. Ele acreditava que os computadores, por estarem livres de emoções e terem uma capacidade muito maior que o cérebro humano, poderiam desempenhar um melhor trabalho. E foi em 1982 que surge o renomado fundo Renaissance Technology, com uma abordagem quantitativa para realizar os investimentos. O Renaissance mudou o mundo financeiro para sempre. Com o uso de computadores, a sua capacidade de análise de dados era gigantesca. Simons então começou a coletar dados, como todos os registros dos livros do Banco Mundial, até cotações históricas das moedas desde a Segunda Guerra Mundial. O fundo contratava gênios que não tinham nada a ver com o mercado financeiro. O que importava era sua capacidade técnica e científica para resolver problemas. Uma das grandes contratações foi Robert Mercer, que era engenheiro-chave da gigante IBM na época. Era a peça que faltava para a Renaissance subir de nível. Nessa época foi criado o fundo Medallion, dentro da Renaissance, que apresentava o portfólio mais lucrativo da companhia. Porém, a parceria com Mercer acabou se desfazendo por convicções ideológicas. Mercer foi um dos financiadores-chave para a campanha de Donald Trump às eleições. Já Jim Simons é um democrata convicto e apoiou com alguns milhões de dólares a campanha de Joe Biden. essa polarização fez com que a parceria dos dois terminasse. E eu ganhei essa companhia, essa funda, até cerca de 10 anos atrás, quando eu saíu para entrar em minha terceira carreira, que foi... Nós tínhamos uma fundação que Marilyn começou, e a minha esposa. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem melhorar a sua análise e a sua compreensão da contabilidade por aqui. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! Tchau, tchau!